Bom, continuamos o nosso giro, os nossos repórteres trazendo informações sobre o coronavírus, agora saindo mais uma vez do Brasil, Mariana Janjá como direto de Nova York, com chuva, região da Times Square, é isso Mariana? Isso mesmo Tiago, estou aqui próxima à Times Square, estou na Broadway, onde todas as apresentações foram canceladas por pelo menos um mês. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, resolveu tomar essa decisão de proibir eventos com mais de 500 pessoas e todos os 41 teatros da Broadway têm pelo menos 500 assentos, alguns chegam a ter quase 2 mil assentos. Museus aqui na cidade também estão fechados, como o Metropolitan, por exemplo, um dos museus mais visitados do mundo, que está fechado agora para visitação. Na cidade de Nova York, o prefeito Bill de Blasio declarou o estado de emergência, por enquanto são 95 casos de coronavírus confirmados na cidade, mas o prefeito disse que até a semana que vem podem ser mil casos confirmados. E aí por causa disso, essa declaração de emergência que na verdade dá mais poderes ao prefeito, como por exemplo o poder para estabelecer um toque de recolher ou fechar o sistema de transporte público se for necessário. Mas ele disse que não espera ter que fazer nenhuma dessas coisas. Agora, nos Estados Unidos, de forma geral, a situação com o coronavírus acabou virando uma crise para o governo Trump, por causa de dois fatores. O fator econômico e o fator, é claro, humano, né, da tragédia e as consequências sobre a saúde da população. Falando sobre o fator econômico, claro, ontem a Bolsa teve mais um dia muito difícil, o pregão de Nova York teve a maior baixa desde 1987, Circuit Breaker foi acionado, aquela suspensão automática das negociações, assim que as quedas da Bolsa batem os 7%, e o mercado financeiro reagiu mal, principalmente às restrições de viagem da União Europeia aqui para os Estados Unidos. O governo não consegue passar segurança para os investidores, que continuam muito incertos sobre o futuro, né, Então, e o coronavírus acontece em ano de eleições, eleições presidenciais nos Estados Unidos, o que também acaba afetando essa questão. O Congresso bipartidário não consegue chegar a um acordo sobre quais medidas tomar, um plano econômico para tentar amenizar os impactos de toda essa situação na economia, e o que a gente vê é um mercado se preparando para uma situação de recessão. E falando sobre os impactos sobre a saúde da população, questões ligadas à saúde sempre são muito complexas aqui nos Estados Unidos, já que o país não tem um sistema universal de saúde, então muita gente acaba deixando de ir ao médico, muita gente tem os sintomas, acha que está doente, mas não faz os testes porque tem medo, né, não consegue pagar, não consegue arcar com esses custos. O presidente Donald Trump conseguiu fazer com que todos os planos de saúde arcassem com os custos dos testes e do tratamento para o coronavírus, e ontem viralizou aqui nas redes sociais um vídeo que mostra uma deputada democrata, a deputada Katie Porter, pressionando o diretor do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, a dizer que sim, o governo arcaria com os custos dos testes e dos tratamentos do coronavírus para quem não tem convênio de saúde. Então agora fica a questão sobre se essa promessa vai ser mesmo honrada, se isso de fato vai sair do papel, porque é isso, muita gente não tem convênio de saúde, não vai fazer o teste por causa disso, e quem tem fica com medo ali de alguns custos de co-participação, enfim. Isso acaba, é claro, dificultando saber qual o número real de casos nos Estados Unidos e qual a dimensão real dessa ameaça. Então as autoridades se mobilizam sim para tentar melhorar esse cenário, o Senado resolveu suspender o recesso que aconteceria na semana que vem para continuar trabalhando em medidas para tentar solucionar e melhorar essa situação, Thiago. Os impactos econômicos e também na saúde e hoje não tem show na Broadway.